Mais do que uma modalidade esportiva ou arte marcial, o taekwondo é uma filosofia de vida. E quem pratica leva tudo muito a sério. A prova disso são os últimos resultados destes atletas piauienses. Nós tivemos 10 campeões brasileiros no último campeonato. Nós tivemos também 6 campeões da Copa do Brasil, de uma outra equipe, do bairro Mucambinho, Equipe Fentes. Então quer dizer, estamos com uma cara nova e tudo isso está podendo acontecer, essa evolução está podendo acontecer, graças ao entendimento, à união dos professores, dos mestres. Então está todo mundo pensando junto, pensando de uma forma coerente, uma forma sensata, para que possa haver um crescimento mútuo. Com uma renovação de novos praticantes, eles treinam puxado para a primeira competição do ano, a segunda Copa IFPE, que acontece neste final de semana, aqui em Teresina. A expectativa é muito grande, porque a gente vem treinando bastante, para a gente obter um resultado melhor, cada vez mais progredindo no esporte. E o nosso objetivo maior é a situação brasileira, por isso que a gente tem que competir estes campeonatos internos e fora, para a gente botar uma sequência de lutas e resultados positivos. A gente está tendo treino de segunda a sexta e os treinos são trabalhados principalmente nos pontos em que a gente está mais fraco, para conseguir ter um resultado melhor na competição. Durante a competição, o Piauí vai receber 150 atletas de estados como o Pará, Rio Grande do Norte e Maranhão. E todo o esforço desta turma, que treina incansavelmente todos os dias, tem um motivo. O campeonato piauiense de taekwondo, que acontece em março, e vai servir como seletiva para o brasileiro, que acontece em agosto. Os treinos vêm ocorrendo todos os dias da semana, por conta dessa competição, que apesar de ser uma competição que não vale ponto no ranking, é uma competição vada pelo nível dos atletas que vão estar presentes, certo? E vai também servir de preparação para o campeonato piauiense, que vai ocorrer agora no mês de março, e que já é a primeira seletiva que vai dar acesso a esses atletas ao campeonato brasileiro, que já é o nosso principal foco, já é a nossa principal meta do ano, e posteriormente a Copa do Brasil. A gente quer formar a seleção piauiense para poder estar competindo no campeonato brasileiro, estar tendo representatividade.